Música Meus amigos, como é que vocês estão, cara? Meu Deus do céu, velho Como é que vocês estão, velho? Como é que tá o coração de vocês? Como é que vocês estão aí? Tô preocupado, todo mundo, velho Durante esses dias todos Muitos torcedores, velho, me diziam Marcos, eu não tô aguentando Eu não tô dormindo Tô com crise de ansiedade Gente idosa Crianças Mulheres Tem até um áudio, né, de Anderson Ele falando Que tinha pessoas que Já tinham ido embora Inclusive, não estavam mais entre a gente E que não conseguiram ver o que nós vimos Talvez pra muitos não seja nada Mas pra gente isso é muita coisa Porque só nós sabemos o que a gente passou Nós passamos muita coisa Muitos de nós Nem acreditava mais Que esse momento Um dia Poderia acontecer Peraí, Gui Rapaz, é muita emoção, cara E se você ver o desenho do jogo Foi um desenho totalmente adverso Tô gravando o vídeo, tá? Foi um desenho totalmente adverso Não me atrapalhe não, Gui Na boa, velho E Não tem explicação Aquela bola na trave Que o Que o Novo Horizontino jogou Não tem explicação Um Um gol de baixo Na marca de pênalti Que os caras perderam Que o juiz até revisou Um no primeiro tempo Onde o cara escora com o pé E a bola passa perto da trave Não tem explicação, velho O Vitorão jogou nada Jogadores que Tem um nível de atuação muito bom Foram irreconhecíveis Lucas estava irreconhecível Wagner Leonardo Irreconhecível Dudu Irreconhecível Castilho Irreconhecível Trindade Irreconhecível Todo mundo abaixo Do que podia jogar Acredito que o emocional Parte emocional Mexeu muito Com a galera Velho O Vitorão jogou nada Pessoal Não tem Outra explicação Deus botou a mão Foi Deus Que botou a mão Foi Deus Que botou a mão Não tenho dúvida disso Eu tenho certeza De a gente achar um golzinho E virar aquela partida Meu Deus do céu Que emoção Que emoção Mas é isso Eu não tenho condições De falar muita coisa Nem taticamente falando do jogo Eu sei que Os jogadores devem estar em êxtase Vocês aí onde vocês estão Vocês devem estar alucinados Vocês devem estar loucos Vocês devem estar agradecendo a Deus De joelho Em oração Vocês devem estar No estado emocional Assim Muito Muito forte Mas graças a Deus Deu tudo certo Nós somos os campeões Da Série B Virtualmente Campeão da Série B Falta um pontinho ainda Mas ninguém passa o Vitória O único time Que ainda pode chegar Na pontuação Em número de vitórias É o Criciúma Mas ele tem que tirar Um saldo de oito gols Ele praticamente Tem que vencer Seus jogos Por três gols De diferença Os três jogos E ele pega Esse novo Horizontino Lá No mesmo lugar Que o Vitória jogou Ele pega o Guarani Ele pega o Botafogo Então O Vitória é o virtual Campeão da Série B Com mérito Com justiça Foi merecido O Vitória foi o melhor Time do campeonato O Vitória liderou O campeonato Por vinte e sete rodadas Até aqui Né Vinte e sete não Vinte e sete Vinte e oito Vinte e nove Então o Vitória foi líder Por vinte e nove rodadas Contando já as duas Que faltam O Vitória ficou No G4 Em trinta E quatro Rodadas É justo Pessoal É correto Foi feita a justiça A justiça divina Foi feita com Vitória É isso que eu tenho Para falar Nesse vídeo E agora Eu vou pedir licença A vocês Eu vou me recompor Vou me preparar Né Porque Amanhã vai ter muito Conteúdo aqui no canal Não tenha dúvida disso Já soltei alguns vídeos Muito obrigado Torcedor Por você Estar junto Conosco Muito obrigado Vou pedir mais uma vez Que você deixe seu like Acho que é merecido Dessa vez Não precisava nem pedir O like Ou que você se inscreva No canal E também Continue prestigiando Aqui o nosso trabalho Tá bom Muito obrigado A todos vocês Um grande beijo Somos Série A Somos campeões Nacional Quero nem saber Tira a calça Pela cabeça Valeu Tira a calça Tira a calça Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto